Quem sou eu, para estar aqui, e lhe dirigir, a minha oração, eu errei, de ti me afastei, Deixei-me enganar, deixei-me enganar, por meu próprio coração, eu sei que eu não mereço, meu pecado reconheço, Meu pecado eu reconheço, eu caí em tentação, mas quero, mas quero, me levantar, me levantar, Não quero mais errar, viver na ilusão, quero recomeçar, ter novo coração, E nada vai mudar, a minha decisão, me entrego em teu altar, estou em tuas mãos, Estou em tuas mãos, me perdoa, me perdoa, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço, Meu pecado reconheço, meu pecado eu reconheço, eu caí em tentação, eu caí em tentação, Diga, mas quero, mas quero, mas quero, me levantar, me levantar, não quero mais errar, Não quero mais errar, viver na ilusão, viver na ilusão, quero recomeçar, quero recomeçar, Ter novo coração, ter novo coração, e nada vai mudar, e nada vai mudar, a minha decisão, A minha decisão, me entrego em teu altar, me entrego em teu altar, estou em tuas mãos, Me perdoas, me perdoas, me perdoas, me perdoas, oh Espírito Santo, vem,